Eu Tava Triste Mais solitário que um paulistano Que um vilão de filme mexicano Tava mais doido que banda de rock Que um palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju, ou do Alabama Dizendo, nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito te ama, que tanto, tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada Te manda flores ao delegado Te bater na porta do vizinho e deseja bom dia Te beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado Te bater na porta do vizinho e deseja bom dia Te beijar o português da padaria Mamãs Eu tava triste Eu tava triste Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistano Que um ganastão na hora que caiu o pano Tava mais doido que banda de rock Que o palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito te ama, que tanto, tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português da padaria Antes eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português da padaria Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, 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 papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu, quero ser seu, papa Hoje eu acordei com uma vontade zanada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e ter dois da bonzinha De beijar o português na padaria Hoje eu acordei com uma vontade zanada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e ter dois da bonzinha Quero ser seu papá Mama Oh mama Oh mama Quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu papá Mama Oh mama Quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu papá Obrigado.